Eu vou conversar então com a repórter Lívia Veiga, ela está lá em Orlando, na Flórida. Lívia, boa tarde para você. Onde é que o furacão está exatamente nesse momento? Oi Cris, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Nesse momento, o Matthew está no sudeste da costa de Jacksonville, mais no norte aqui do estado da Flórida. Ele está com ventos de 185 km por hora, mais ou menos, nesse momento. E de lá, ele deve seguir para os estados da Geórgia e da Carolina do Norte e também da Carolina do Sul. Vocês podem ver aqui também, eu estou ao vivo aqui, de Orlando, aqui na Flórida. O furacão passou consideravelmente longe daqui e mesmo assim, os ventos aqui são muito fortes. Durante todo o dia, a gente sente aqui a força do vento. Cris? O Rio de Janeiro está me ouvindo? Tá, gente, eu não tenho condição de fazer jor... Tá, te mostraram preocupação, né? Lívia, agora Orlando é um destino. Bom, já já eu te chamo de novo, Lívia. Muito obrigada pelas suas informações. A gente está com um pequeno problema aqui, vou fazer um intervalo. Já, já a gente arruma a casa e está de volta com vocês. Até daqui a pouquinho. Olá, boa tarde. São 4 horas e 14 minutos pelo horário de Brasília. Globo News pede desculpa. Tivemos um problema técnico com o sinal de São Paulo, onde está a apresentadora Cristiane Pelagio. E por isso, o jornal vai ser apresentado do Rio de Janeiro. A gente segue, então, com as informações sobre o furacão Matthew. Ele ainda passa pela costa da Flórida, nos Estados Unidos.